O Maia, o plantel de Maringá no Paraná, agora é hora 10, pra cima! Vai preparando a boiada do Rodrigo, confere pra mim, Ricardo Rodrigo, o Maia abriu, a PPT vai buscar muito, ele quer ser o apoio, o Brio Gorda, afastado! Ele tá longe, ele tá longe do acento! Ele já entrou perdendo o acento, né Henrique? Entrou perdendo o acento, o Cleiton podia entrar no 5 e ganhar um dinheiro bom em Cleiton. Se para, entra e entra bonito, porque olha, que máquina de pulo, se esse é o natural, voltando pro lado direito na mão do 10, e ele vai perder o compasso, o cabo da corda cresce na mão dele, ali fica praticamente impossível, infelizmente 10, não deu na final. Tchau! 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 Tchau!